Boa tarde, sou Lula Pena, sou cantora e compositora, instrumentista. O meu trabalho é um trabalho de memória e da falta dela, uma questão sonora e musical. Faço um trabalho de colagem, tentando criar novas narrativas e tentando criar com isso uma máquina no tempo, uma máquina de tempo, que é um convite a uma viagem intemporal. Não só intemporal como extraterritorial. As influências são várias, apesar da base ser o Fado, Lisboa. A partir daí toda a transformação e toda a alquimia que se pode conseguir com essa experiência sónica, que absorve influências do norte da África, da América Latina, da Península Ibérica e tentando extravasar ainda mais, tentando ainda ir mais longe. E pronto, o concerto é uma espécie de escrita em tempo real, à voz e ao violão. Concerto intimista nesse sentido, tentando estabelecer um diálogo nessa viagem, tentando sentir que quem ouve, quem escuta, está nessa viagem, está nessa máquina do tempo comigo. Se assim for, consegui fazer aquilo a que me proponho. Um diálogo em tempo real e um pensamento em tempo real. Em relação à participação no Festival, claro, é um prazer e apesar de ter um Festival relacionado com a dança, com a performance, Fico contente por ter tido esse espaço, sobretudo quando há um tema central, que é a memória, onde eu sinto que o meu trabalho tem, em parte, ou seja, tem o seu sentido, esta colaboração. Estou contente, estou a tentar habituar-me ainda à umidade, à temperatura e, sobretudo, aos aros condicionados e à água gelada. E penso que é a primeira vez no Rio de Janeiro, aliás, é a primeira vez no Brasil, e penso que da vez seguinte, de uma próxima vez, estarei muito mais apta a habituar-me a este contexto climático, não só maior, o climático maior que nós, mas o climático que os próprios cariocas requeriam, sobretudo voltando a referir os aros condicionados, os quais me fazem, me criam alguma tensão, musculares, as cordas vocais. Estou a tentar defender-me, tentar arranjar subterfúgios de equilíbrio com este clima condicionado. E, de resto, estou muito feliz, a participação. Estive lá como sou eu há pouco tempo, vi alguns espectáculos e espero vê-los, espero vê-los restantes até ao dia da partida. E fico feliz, muito feliz pelo convite. Obrigado. Obrigado.